E aí o Jadson, lindo, toque para o Fagner, dali para o Elias, vem chegando o Corinthians e a defesa do Matheus. E aí o toque pelo meio, o Renato Cajá fez a finta, dominou para o Birubiro, ele bateu no canto. Aí o Elias ganhou e a falta foi marcada. E o cartão amarelo acontece. Tem Jadson e tem o Wendel, partiu Jadson. Foi com perigo essa, hein? E olha só o passe, deu certo, o Cássio soltou, olha o gol, não vale. Impedimento marcado. Impedimento marcado. E aí vem o time da ponte mais uma vez, Rodney, saiu o cruzamento, toque de cabeça. E Cássio livra a cara do Corinthians no cabeceio do Renato Cajá. Renato Augusto. Fagner, aí do Fagner, dali para o Elias, recebeu, vem Fagner, saiu o cruzamento, desvio e a bola em escanteio. Jadson, Renato Augusto, Wagnelov, Renato Augusto deu certo, olha o Corinthians chegando, a bola vai entrando. Gol do Corinthians! Na tabela, Renato Augusto, Wagnelov, Renato Augusto, aos 10 minutos do segundo tempo faz. Corinthians 1, ponte preta 0. Grande jogo, grande jogo com soluções individuais e coletivas importantes das duas equipes. Na teoria, é melhor jogar contra a ponte em casa, que ela tem que fazer pressão alta, do que quando ela se retrai e puxa contra-ataque. E nós tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo, os ajustes das peças. Fundamentalmente, Elias volta mais, Renato mais liberado, com saída de Fagner, porque era o lado que nós tínhamos para agredir mais, porque o outro tinha que ter uma contenção maior pelo lado direito. E a gente conseguiu neutralizar, neutralizar a parte central, a equipe cresceu muito no segundo tempo. E aí sim, ela conseguiu fazer aquele ponto de equilíbrio, não só marcar, mas jogar também, agredir o adversário, fazer pressão alta e definir o placar. Ela tem que fazer pressão alta, do que quando ela se retrai e puxa contra-ataque. E nós tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo, os ajustes das peças. Fundamentalmente, Elias volta mais, Renato mais liberado, com saída de Fagner, porque era o lado que nós tínhamos para agredir mais, porque o outro tinha que ter uma contenção maior pelo lado direito. E a gente conseguiu neutralizar, neutralizar a parte central, a equipe cresceu muito no segundo tempo. E aí sim, ela conseguiu fazer aquele ponto de equilíbrio, não só marcar, mas jogar também, agredir o adversário, fazer pressão alta e definir o placar. Essa pressão psicológica, ela vai ter que amadurecer cada vez mais, quando você espera o que a equipe precisa passar, e aí não é mata-mata nesse mata, e amadurecer com essas situações, com essas circunstâncias que acontecem no jogo. Que em determinado momento a equipe adversária está melhor, e tu tem que dar um passo atrás. Jordan fazia, falava isso. Quando tu não está bem, é que as coisas não estão afluindo, dá um passo atrás. Foi o que eu falei no intervalo. E faça o simples, e te organiza defensivamente. Tu dá um passo atrás, naturalmente tu vai voltar ao teu processo normal. A equipe aprendeu no intervalo. E a palavra usada agora no final, por exemplo, nós tivemos a humildade de reconhecer que nós tínhamos que marcar melhor a equipe adversária para depois jogar. E aí sim, ela conseguiu fazer aquele ponto de equilíbrio. Não só marcar, mas jogar também, agredir o adversário, fazer pressão alta e definir o placar. Essa pressão psicológica, ela vai ter que amadurecer cada vez mais, quando você espera o que a equipe precisa passar, e aí não é mata-mata nesse mata, e amadurecer com essas situações, com essas circunstâncias que acontecem no jogo. Que em determinado momento a equipe adversária está melhor, e tu tem que dar um passo atrás. Jordan fazia, falava isso. Quando tu não está bem, é que as coisas não estão afluindo, dá um passo atrás. Foi o que eu falei no intervalo. E faça o simples, e te organiza defensivamente. Tu dá um passo atrás, naturalmente tu vai voltar ao teu processo normal. A equipe aprendeu no intervalo. E a palavra usada agora no final, por exemplo, nós tivemos a humildade de reconhecer que nós tínhamos que marcar melhor a equipe adversária para depois jogar. Com esse componente emocional de um jogo só, ele é, ele pesa. E uma equipe, ela vai ter que se construir, e nós estamos nos construindo. Por isso que eu falei que foi a 25ª partida. É muito pouco para uma equipe.